Olá meus amores, tudo bom? Para quem não me conhece, sou a Dilifer Andrinho e hoje vou deixar uma resenha maravilhosa para vocês do shampoo da Mahair, banho de queratina. Para quem me acompanha no Instagram sabe que é assim que eu uso, já vou lá, deixo a minha impressão e mostrei, que eu comprei na Shopee um valor de 10 reais, vou deixar o link certinho aqui para você entrar direto lá na Shopee e comprar esse produto lembrando que estamos chegando na Black Friday e tem vários cupulzinhos, acima de 10 reais você não paga o frete, 10 e 20 reais então corre no link, acessa aí para você ver, mas enfim vamos lá falar um pouco desse produto aqui a Mahair, essa aqui é o banho de queratina para reparação extrema, deixa o cabelo mais brilhoso e sem frizz, repõe a queratina do cabelo então é perfeito para a etapa de reconstrução, para qualquer dúvida é queratina reconstrução eu uso na minha etapa de reconstrução, reparação extrema que fala assim, a queratina é uma importante proteína na formação dos cabelos sua função é preservar nutriente e água dentro do fio a linha banho de queratina Mahair foi desenvolvida para você que deseja restaurar seu cabelo danificado a queratina possui alta penetração nos fios, auxiliando o aumento de brilho e de volume melhorando a hidratação e aspecto, dando uma aparência suave, hidratada e saudável a linha banho de queratina Mahair vai ajudar você a restaurar profundamente seus cabelos contra pontos duplos e danos, além de favorecer o crescimento e proporcionar a vitalidade dos fios gente, aqui já explica tudo na própria embalagem para que serve a queratina, quanto você tem que usar aqui tem o modo de uso eu, lógico, molho os cabelos depois do meu pré-pull, lavo, bem bonitinha a raiz, repito a operação uso meu creme de hidratação e finalizo o condicionador dois minutinhos, um minutinho o condicionador e já tá bom a minha impressão dele é ótimo, tem ajudado muito, esse cronograma capilar que eu fiz quem ainda não viu a playlist, vou deixar aqui a playlist pra vocês terem vendo esse cronograma capilar que eu fiz tem sido de grande sucesso pro meu cabelo eu tô com o cabelo preso e hoje tomei dia a dia de lavar de novo, mas eu vou soltar ele ele cresceu muito depois que eu comecei a fazer esse projeto Rapunzel olha, foi depois eu usei esse shampoo, tá gente? ele tá meio frisado aqui, eu não arrumei hoje, eu só prendi mas ó, olha o brilho dá pra vocês verem o brilho aqui ó, essa aqui é a cor natural do meu cabelo olha como que tá a cor natural dele tá bem brilhosa, gente tá bem macio, bem hidratado por 10 reais o shampoo, o condicionador, valeu muito a pena a gente não dá nada pra uma marca barata ou uma marca que não é tão popular assim porque não faz uma propaganda na TV às vezes você também não viu nenhuma propaganda na sua rede social mas gente, olha o volume que deu no meu cabelo eu perdi muito cabelo depois do meu parto raleou muito, mas agora o tanto que ele tá volumoso, gente e eu tô amando pra mim valeu super a pena então a dica que eu trago pra vocês é essa vale apenas assim o marrair gostei, super gostei tá aprovado quiser mais detalhes me acompanha lá no Instagram, tá aí na descrição lá no Instagram, vai estar lá em cima vai estar marrair falando direitinho no dia eu fiz a compra da Chupitala também fiz o vídeo também então não se esqueça de acompanhar qualquer dúvida pode estar me perguntando aí nos comentários você vem aqui, você já conhece o marrair? ou você quer usar esse shampoo? comentem comigo e a etapa de reconstrução é maravilhosa bom gente, espero que tenham gostado da dica peço que não se esqueçam de deixar ele likezinho gostoso, bonitinho e se inscrever no meu canal pra tá me ajudando pra eu pagar esse meu vídeo pra mais gente e quem sabe uma letizão de esse canal então um beijo a todos e até o próximo vídeo tchau tchau